Salve, salve, galera! Eu aqui mais uma vez e hoje eu vou falar desse pequeno grande aqui, o Molus X100, mais um lançamento da Zion, que está sendo lançado oficialmente para nós aqui na loja Worldview. E eu vou falar um pouquinho dele agora, minhas impressões, considerações e tudo mais. Primeiro que, como eu sempre digo, o Zion dispensa apresentações, desde a embalagem até o produto final, mas agora eles superaram em todos os quesitos, porque, olha, quando você pega ele na mão, você já fica assim, surpreso pelo tamanho. É na palma da mão, literalmente na palma da mão. E conseguiram colocar 100 watts de potência num tamanho mínimo. E o mais interessante é recarregável. Você não se limita à fiação nem nada. Você vai para onde for, em qualquer lugar, que você vai ter uma iluminação fiel e realmente muito potente. Agora, vamos falar um pouquinho do que temos aqui. Os botões deles estão aqui. Aqui, uma tela interativa para você poder acompanhar o que está acontecendo. Os botões, eles são tanto de um formato de dimmer, assim, como de clique. Então, aqui você tem potência do LED e aqui temperatura de cor. Do quente ao frio, é médio. Quando você clica, ele atua em 50% dos dois lados. 0, 50, 100. Temperatura quente, média fria. No kit, ele vem com alguns modificadores. Vou colocar um aqui só para a gente ter uma ideia. Mas ele tem um mini octabox, ele tem diversos outros que acompanham, que eu realmente também fiquei bem feliz e contente de ver a proporção que eles colocaram de tecnologia nesse brinquedinho aqui. E também, ele tem Bluetooth, o que facilita a vida, porque você pode controlar ele por aplicativo. Aí, aqui você aperta, segura um pouquinho, ele carrega a bateria, logo o Zion, e logo já vem esse tapa na cara, que é a iluminação do Molusk 100. Meu amigo, isso aqui é um holofote. Você é louco? Olha isso aqui. Não tem condições para a potência desse brinquedo aqui. O que é isso? É uma iluminação, eu nunca vi algo desse tamanho proporcionar uma iluminação desse nível aqui. E, como falei, aqui fria, 100%, quente, no clique, eu vou para o médio, voltamos para o frio. Aqui você clica, zero, 50%, 100%. Seguindo em frente, nós temos também aqui a segurança de utilizar esse equipamento tão potente dessa forma, porque atrás dele tem um cooler imenso aqui, que ocupa toda essa região traseira dele, para refrigerar e você ter segurança na utilização de equipamento tão potente e tão pequeno e tão reduzido. Todo refrigerado, você tem saídas de ar por aqui, pela frente aqui, você consegue observar dissipadores de calor, porque ele tem um plástico um pouco atransparentado na frente, que eu achei muito interessante esse design deles. Por cima também saídas de ar, né? Enfim, um equipamento completo aqui, com certeza, eu vou levar ele para todo canto, porque isso aqui está na palma da minha mão, algo que nunca vai me deixar na mão na qualidade de iluminação que eu quiser para qualquer trabalho, seja fotografia, seja vídeo, no que for. Até se eu me perder à noite, eu tenho um farol pessoal aqui, mais forte que de muito carro por aí. Não é verdade? Mas é isso, pessoal. Então acompanhem todas essas novidades que vêm chegando por aí, o lançamento oficial da loja Worldview, diretamente para nós aqui, com uma facilidade muito grande, uma equipe de primeira, pronta para te atender e o melhor preço do mercado, entrega para todo o Brasil. E é isso, pessoal. Até a próxima. Logo, logo eu venho com outras novidades para vocês. Tamo junto!